Ele foi preso em Poço Fundo, traficando, estava traficando arma? É? A delivery? Não, mas isso aí tá certo? Só essa? Como é que faz pra traficar delivery de armas? Eu quero saber como é que é essa parada aí, Sander. Põe no ar. Após denúncias anônimas que apontavam que um homem estaria traficando em Poço Fundo, inclusive de forma delivery, a polícia civil fez uma operação para combater o crime na cidade. Na ação, o suspeito de 26 anos foi abordado no momento do transporte. Segundo a polícia, ele estava dentro de um carro com uma quantidade de droga expressiva. O homem foi preso em flagrante com cerca de 500 microtubos de cocaína. 500 microtubos de cocaína. Ó, 500. E aí? E aí, José? Tem um dinheirinho ali também? Tira o leto aí, deixa eu ver. Parece que tem dinheiro ali. Se tiver dinheiro, deixa eu ver.